Você já imaginou ter que operar a si mesmo? O que aconteceu com um médico na década de 60? Leonid Rogozov, um médico russo, estava em missão junto com alguns pesquisadores para o território da Antártica. No entanto, no meio dessa missão, ele começou a sentir dores, principalmente no lado direito do seu abdômen. Sendo um cirurgião experiente, ele já sabia do que se tratava, era apendicite. E como ele era o único médico presente no momento, ele teve que realizar sua própria cirurgia. Ele nomeou dois assistentes para ajudá-lo com a instrumentação. Toda a cirurgia aconteceu sem nenhum tipo de anestesia. Ele sentiu toda a dor, enquanto operava a si mesmo. Duas horas de procedimento e a cirurgia foi um sucesso. Ele fez até o último ponto. E depois disso, se tornou proibido você morar em território Antártico se você ainda tiver o apêndice. Quem mora por lá tem que retirar imediatamente quando chega. Então, retira o apêndice se você for um dia na Antártica.